Livro Benção de Paz Chico Xavier e Emmanuel Capítulo 17 Na luta educativa Disse Paulo Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. 1ª Epístola aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 10 Ninguém nos desconhece a inferioridade de Espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. 2ª Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. 3ª Sambos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. 4ª Achamos-nos empenhados a débitos enormes, diante de muitas exigências transcorridas no erro. 5ª No entanto, já sabemos que, se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, 5ª É possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. 6ª Experimentamos tentações escadrosas segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. 7ª Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, 7ª Desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. 7ª Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais 8ª Nos domínios da virtude, entretanto dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. 8ª Melhoraremos-nos melhorando a vida. 9ª Aprendamos para ensinar. 10ª Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. 10ª Com quanto isso podemos parafrasear Paulo de Tasso, asseverando. 11ª Dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas, pela graça de Deus, já somos o que somos. 11ª Dentre os espíritos delahão e ensinamento. 11ª Dentre os espíritos de nutrientes emハハ. 12ª Dentre os espíritos de la vida e ensinação e gives puedeelijkidade toóst获, 015ª D gritad, de ADAchen Dentre preachedos ABRA comprendemos. 12ª Dentre os espíritos de baixa de investições demassão de пойiras e viajará-nos sinalizando a esta muçt chromosomes. Obrigado.